Meu coração é teu, meu coração é teu Pra sempre e sempre Meu coração é teu, meu coração é teu Pra sempre e sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre, eu sou teu e tu és meu Meu coração é teu, meu coração é teu Pra sempre e sempre Meu coração é teu, meu coração é teu Pra sempre e sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre Eu sou teu e tu és meu Pra sempre, pra sempre Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo só Pra te adorar Eu nasci, eu nasci pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar, eu vivo Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu nasci pra te adorar Pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo só 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 pra te adorar